Senhora Presidente, colegas vereadores, nobres colegas vereadores, que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara, tenho dito desde que cheguei aqui que estou aqui para somar, para aprender e para contribuir. Também tenho falado que nessa caminhada sempre levamos um pouquinho de cada um e muito de um todo. Sou servidor de carreira, defendo e sempre defenderei os servidores, mas também preciso fazer justiça, colegas. Até entrar na Câmara de Vereadores, sempre ouvi de colegas, de amigos, da comunidade, o porquê de um vereador, de uma vereadora ter assessores. Agora, deste lado, temos que justificar o porquê. Sim, é necessário. É humanamente impossível, pelo tamanho da nossa cidade, pela quantidade de demandas que recebemos, dar conta de responder ao WhatsApp, dar conta de atender ao telefone, às redes sociais, encaminhar as demandas ao Executivo, participar do plenário. Então, sim, tem que fazer justiça e tem que ser feita essa fala para que a população saiba, para que todos saibam que é muito necessário ter assessoria, ter a contribuição e a colaboração de todos. Falando de assessoria, quero agradecer ao PSB, enfim, ali por me disponibilizar assessores aí prontamente, que têm me ajudado muito, têm colaborado muito. Sua parte, vereador Camiles, por favor. Obrigado, colega Gemerson. Para não fugir do assunto, antes de você falar, o do colega vereador Bressan. Fiz um relato, fizemos um relatório, o gabinete fez um relatório, o ano passado, sobre a Rota do Sol. Tiramos fotos, centenas de fotos, saiu reportagem no Jornal Pioneiro, duas páginas, entreguei pessoalmente ao senhor governador um relatório, fotos, comentários, ideias, sugestões. Não fizeram nada até hoje. Faz um ano. Desculpe. Não fizeram nada, eu passei, passo seguido nessa Rota do Sol. As placas estão, tem mais placas caídas, mais mato tomando conta, e é uma preocupação. Acidentes quase que diariamente, com mortes, e não fizeram nada. Há um ano, e foi entregue, repito, em mãos do senhor governador, diretamente a um deputado e diretamente ao Daer. Não fizeram nada até o momento. É uma pena que muitos cachenses e pessoal da região estão morrendo devido à má sinalização. Muito obrigado. Obrigado, vereador Camiles, pela contribuição. A declaração de líder para a União Brasil. Isso socorro a borra. A questão de nós termos assessores, quem nos encaminha as demandas, quem nos auxilia na busca das demandas e os encaminhamentos. Seguindo nessa linha, então, falando dos assessores, são eles, então, que muitas vezes intermediam o contato nas secretarias, no executivo. Então, indo para o meu mundo, que eu tenho bastante experiência desde 2012, servidor público, quem recebe nossos assessores de imediato são os servidores. Se vamos protocolar algo no sistema do executivo, uma solicitação, um pedido de indicação, uma informação, é porque os servidores da TI, tecnologia da informação da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, mantêm o sistema ativo. Quando marcamos uma reunião com o secretário da pasta, são agentes administrativos, servidores públicos de carreira que fazem o primeiro atendimento e o agendamento. Quando vamos matricular nas escolas nossos filhos, são servidores, secretários de escolas, diretores, vice-diretores que fazem o nosso primeiro atendimento, todos servidores de carreira. Vindo de encontro da funcionalidade de Caxias do Sul, de todo o executivo, nós temos, sim, o atendimento prioritário e primordial e inicial por servidores públicos. Declaração de líder de presença. E, desta forma, então, conversando nas nossas agendas com colegas servidores, em diversas secretarias, não só meio ambiente onde eu faço parte, definimos juntos, então, encaminhar uma indicação para o prefeito. Sabemos que a questão do descongela, aquela parada na pandemia, está a nível federal. Somos sabedores disso. Sabemos que, neste momento, está parada. Mas cabe a nós, aqui, como representantes de servidor público, fazer uma indicação para que o prefeito analise, olhe com calma e também delibere sobre o assunto. Talvez, criarmos aqui, no Legislativo, um projeto de lei juntos para indicar para o executivo, não só somente sobre o descongelamento que está a nível federal, mas também para ver a questão do reajuste que teria sido recebido pelos servidores nessa parada. E isso não é valorizar o servidor, é fazer justiça a quem está à frente do serviço público, a quem dá continuidade ao serviço público, a quem esteve à frente durante a pandemia. Lembrando ainda, em 2019, nós tivemos uma troca de prefeito. O prefeito foi empitimado ali nas vésperas das festas do Ano Novo, de Natal. O que ocorreu? Servidores de carreira receberam os novos secretários, os novos diretores, os novos CCs do governo subsequente. Os servidores, assim como eu, com muito orgulho, abrimos as secretarias e apresentamos as demandas da Passas. Servidores de carreira emitiram as portarias de exoneração e de nomeação dos novos CCs para dar continuidade. Vamos frisar sempre, falar sempre. Quem dá continuidade ao servidor? Precisa do primeiro escalão, CC? Sim, precisa. Ele vai defender as diretrizes, o plano de governo. Mas, vereador Cadore, quando a gente solicita uma atividade esportiva, por exemplo, quem vai dar continuidade? O fiscal de trânsito vai trancar as ruas. Servidor de carreira. Quem vai nos dar embasamento técnico? A secretaria da Esmel, através do secretário Citon e seus servidores. Quando precisamos da segurança pública, vereador Bortola, o senhor trabalhou, conhece-lhe, quem nos dá segurança pública em Caxias do Sul? Tem a Brigada Militar, tem a Polícia Civil, mas é a Guarda Municipal. Até comentei nos bastidores com o senhor, semana passada precisamos da Guarda Municipal, prontamente nos atendeu. Um possível incêndio no Mato Sartori, Parque Municipal Mato Sartori, ao lado do Alfredo Jacone. Não era nada, era um resquício atrás ali, enfim. Mas, prontamente, a Guarda Municipal nos atendeu. Então, são servidores de carreira que fazem a diferença em Caxias do Sul, que merecem reconhecimento à valorização. Peço, então, encarecidamente que o nosso prefeito municipal olhe com atenção nesse pedido que nós estamos fazendo e também nessa questão de construirmos juntos, meu colega D'Ambros, líder, projeto de lei. Talvez não seja possível, através aqui da Câmara Municipal, como está lá no Federal, mas pensar, então, no que foi perdido nos reajustes nesse tempo, nesse tempo parado da pandemia ali, que nós trabalhamos e trabalhamos muito. Mais um exemplo aqui na Câmara Municipal, para trazer para próximo, para nós. Todos nós recebemos nossos subsídios, nossos valores aqui. Quem encaminha a folha de pagamento? Servidores municipais, presidente. Então, merece, sim, nosso respeito e nosso apelo. Por hoje é isso. Muito obrigado.